Agora vamos passar aqui a pergunta, uma das perguntas que existe aqui, pastor. Diz assim, nosso irmão Jorge quer saber, as testemunhas de Jeová falam que não existe milagre. Isso é verdade? Diz que depois do último apóstolo, João, acabou os milagres. Ou seja, depois de João não existem milagres, pastor. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 e 18, que diz assim, E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se bebeem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uma palavra aqui é bem clara, promessa do Senhor Jesus Cristo, em que claramente nos diz que seus seguidores operariam milagres ao anunciar o reino de Deus. E estes sinais, no grego, a palavra sinais significa semeion, que foram realizados pelos discípulos verdadeiros, confirmam que a mensagem do Evangelho é genuína, e que o reino de Deus chegou à terra. E dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto, está presente entre os seus, operando através de nós. Lembramos que em Atos capítulo 11, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E assim, as mesmas obras que o Senhor realizou, Ele pôde dizer, obras maiores farão vocês. Não é para se gloriar, mas é para demonstrar o poder do reino de Deus. Então, essas manifestações espirituais, os milagres, eles devem continuar na igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sinais que o Senhor Jesus ainda realiza e realizará. Porque o Senhor, na sua natureza, na sua cronologia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Então, se o Senhor realizou milagres, prodígios, maravilhas, no passado, assim como realizou no Antigo Testamento, porque o Senhor não realizaria nos nossos dias também. Então, Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E estes sinais não são dons especiais para apenas alguns crentes. Não se deixe levar por uma pessoa que se diz milagreira. Qualquer um de nós podemos, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, em testemunho do Evangelho, podemos reivindicar essas promessas. assim, cada um de nós tem autoridade, se estarmos vivendo debaixo da graça do Senhor, nós temos autoridade no mundo espiritual para orar, para proclamar o Evangelho e também para anunciar o sobrenatural de Deus. e isso acompanharão as pessoas que estão em Cristo à medida que a nossa luta contra o reino das trevas libertar o povo do cativeiro do pecado pela pregação do Evangelho mediante uma vida de retidão e operação de sinais e milagres através do poder do Espírito Santo. Agora, devemos entender que o maior milagre que pode ocorrer na vida de uma pessoa qual que é? É o milagre da salvação. Exatamente. O milagre maior que esse é maior do que abrir o mar vermelho, pastor. Eu sempre penso assim. Esse é o maior milagre que deve nos impressionar. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz o que dá alegria no céu. É a conversão. Isso. O que proporciona. Não é, às vezes, um milagre de um câncer, de um paralítico andar. Exatamente. Mas o maior milagre que os anjos se alegram é quando um pecador se arrepende. diz que Lucas capítulo 15 ali diz que existe uma festa no céu. Capítulo 16, né? Uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagine qual é a festa por cada pecador no céu, né, pastor? Coisa maravilhosa. Então, esse milagre é o que a igreja ela deve concentrar todos os seus esforços, né? Porque o Senhor Jesus pôde dizer buscar em primeiro lugar o meu reino a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O que encontramos hoje é que alguns grupos querem fazer mais conhecido mais maior propaganda com os milagres do que a própria pregação do evangelho. e a pregação do evangelho a salvação de almas ela deve estar ocupando a prioridade a prioridade das nossas atenções porque através da pregação do evangelho isso não vem de vós é um dom de Deus é que Deus opera no coração no íntimo da pessoa e realiza este grande milagre um grande milagre tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne amém diz o senhor através do profeta Ezequiel então este milagre é que nós devemos concentrar a nossa atenção e essa pergunta que o irmão fez esse grupo de pessoas eles não tem infelizmente esse milagre da conversão o que eles o que eles tem é uma doutrinação de uma religiosidade que vem não da bíblia exatamente mas vem de pessoas que se intitulam o corpo governante então são pessoas que perderam infelizmente o equilíbrio o bom senso de poder analisar a palavra de Deus uma outra uma tradição correta e seguem uma tradução falsificada e assim eles são como que bitolados dentro dessa orientação e perdem o senso crítico a análise de haver uma confrontação naquilo que eles estão seguindo às vezes uma sinceridade mas infelizmente estão seguindo uma mentira então é é um milagre quando uma dessas pessoas conhecem a verdade alguns discípulos há passagens que diz que eles ao voltarem da Seara disseram para Jesus em teu nome nós expulsamos demônios nós curamos muita gente e Jesus fala o que para eles não se engabe não se fique feliz só porque fez isso ou aquilo mas principalmente porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida ou seja o maior milagre é o milagre da salvação ele é acima de qualquer milagre já visto na Bíblia né pastor porque sem esse milagre não tem eternidade com Deus é impossível eu tenho aqui a Bíblia que foi do pastor Natanael que está bem grifada de um artigo de um ex ancião das testemunhas de Jeová chamado David A. Hid então aqui quando fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo que eles acham que foi o Senhor Jesus Cristo uma pessoa criada uma espécie de um arcanjo Miguel e aqui em 1 Timóteo 3 16 diz que Deus foi manifestado em corpo a palavra Deus no seu original está em letras maiúsculas mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo justificado no Espírito Espírito a terceira pessoa da Santíssima Trindade visto pelos anjos pregado entre as nações crido no mundo e recebido na glória o único que pode ser recebido na glória é a pessoa divina do Senhor Jesus Cristo então essa pessoa esse ex ancião David Reed ele dá faz um comentário a respeito do que esse grupo acha que não tem milagre mais na Bíblia o próprio nascimento a encarnação do Senhor Jesus Cristo é um grande milagre quem que pode explicar a encarnação do Senhor Jesus Cristo como Maria mulher agraciada aquela jovem pode conceber o Filho de Deus fruto de uma fecundação do Espírito Santo exatamente isso nos mostra como também é o nascimento espiritual é como se fosse um paralelismo aquilo que a semente do Espírito Santo nas nossas vidas nos dando a possibilidade de sermos novas criaturas em Cristo Jesus eu diria que não crer em milagres é um tremendo pecado como é que uma pessoa consegue viver por uma fé onde não existe milagre ela não entende que existe milagre na vida dela não dá para compreender então quando acontece alguma coisa no meio deles vão dizer o que que foi demônio não tem como né pastor é incrível como alguém pode viver pela fé dessa forma que não existe milagre o nosso Deus é o Deus dos milagres aleluia amém pastor temos uma outra pergunta aqui do seu irmão Anderson Batista ele diz assim ele pergunta assim qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus pastor então vamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos capítulo 19 verso 5 Atos 19 versículo 5 e os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus vamos ler o início desse capítulo 19 quando Paulo ele está pregando em Éfeso na terceira viagem e quando ele chega em Éfeso encontra um grupo de pessoas que não tinham sido ainda batizadas com o Espírito Santo Atos 1 Atos 19 verso 1 até o 5 até o 4 já lemos o 5 e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos disse-lhes recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces e eles disseram-lhe nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo perguntou-lhes então em que sois batizados então e eles disseram no batismo de João mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo então aqui encontramos que eles tinham recebido o batismo do arrependimento o que é o batismo em primeiro lugar o batismo é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo sim deixou duas né é duas né a primeira é o batismo então toda pessoa que crê que tem a conversão a primeira coisa que ela deve fazer no seu entendimento passar por uma instrução e querer ser batizada e a segunda é participar da ceia do Senhor que é outra ordenança o batismo apesar de várias tipificações no Velho Testamento efetivamente foi realizado por João Batista no Antigo Testamento nós podemos ver que a circuncisão ela tinha uma certa semelhança um certo simbolismo com o batismo agora então é diferente o batismo de no caso de João Batista não constituía o seu nome mas sim uma qualificação do que João Batista fazia é que significava o João que batiza o nome de João nós sabemos que ele era filho de Zacarias do profeta de Zacarias aliás o milagre do nascimento dele já é o milagre exatamente que era a prima de Isabel Isabel era a prima de Maria sim e dessa maneira o que podemos dizer a respeito do batismo isso é muito importante não podemos entender simplesmente como um ritual que as igrejas realizam para uma pessoa se tornar membro era muito comum uma pessoa dizer para outra olha um novo convertido você precisa se batizar a pessoa precisa entender precisa compreender este importante ato que é realizado então em Romanos capítulo 6 fala que o batismo é um símbolo da morte para o mundo agora agora a pessoa está morta e está revivendo com Cristo esse símbolo ele deve ser algo real na vida das pessoas o velho eu é sepultado como diz Paulo em Romanos e o novo eu o novo eu de Cristo na vida da pessoa deve começar a nascer esse capítulo 6 de Romanos também fala da nossa união com Cristo e assim a palavra batismo no seu entendimento original ele significa morte o batismo ele é citado em 22 textos da Bíblia e a maior parte relacionado ao próprio João Batista que é a palavra arrependimento é um ato público aonde a pessoa demonstra que está arrependida dos seus pecados e agora está unida com Cristo o batismo de João ele buscava a necessidade de arrependimento e morte para os pecados e o Senhor Jesus também foi batizado por João não porque precisasse de arrependimento de alguma coisa porque ele sempre foi sem pecado mas como nos diz a palavra de Deus e ele mesmo disse para cumprir toda a justiça e por isso nesse caso citado de Atos capítulo 19 nós vemos que aqueles aquelas pessoas eles tinham sido batizados com o batismo de João e agora precisavam serem serem batizados com o Espírito Santo essa é a pergunta né do nosso consulente a diferença do batismo de João e o batismo de Jesus o batismo de João o próprio João Batista disse lá em Mateus capítulo 3 e ele quando vier vos batizará com fogo exatamente então esse batismo com fogo significa o batismo com o Espírito Santo também exatamente a pessoa receber essa essa plenitude que o Senhor prometeu lá em Atos capítulo 1 verso 8 e se cumpriu em Atos capítulo 2 quando eles estavam reunidos ali na época de Pentecoste na festa de Pentecoste judaica estavam reunidos nos cenáculos e todos todos foram cheios do Espírito Santo de Deus dessa maneira esse batismo é do João aponta para o arrependimento e o batismo em nome do Senhor Jesus apresenta uma obra completa amém hoje não temos mais o batismo de João porque agora temos quando o pastor faz a pergunta você tem crido no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador sim promete segui-lo todos os dias da sua vida sim e aí a forma trinitária é dita pelo pastor eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo essa é a fórmula que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e dessa maneira nós podemos seguir esse modelo e ver que hoje estamos sendo batizados na pessoa do Senhor Jesus Cristo que é a nossa união com Ele amém amém Obrigado.